Espaço aberto, claro, quer prestar uma homenagem aqui a esse grande nome do rádio de Divinópolis, Léo Faustino de Souza. A mim aconteceu. Há muitos anos, lá assim vão aí, 20 e tantos, quase 30 anos por aí, eu tenho um amigo, Luziário Pinto de Andrade, que é loutor em Belo Horizonte. O Luziário trabalhou aqui, depois foi para Itaú, né? Chegando em Itaúna, aqui na época tinha dois locutores, o Francisco Pires e mais um outro. Aí, o Luziário, aliás, o Marinho precisava de dar férias para o Antônio Pereira, lembrei o nome agora, e o Francisco Pires. Então convidou o Luziário para tirar férias lá em Itaúna e vir trabalhar aqui, sozinho. O locutor trabalhava de 7 às 10, sozinho. O Luziário, muito amigo, nós éramos uma turma aí, um dia falou, ó, da turma, o seu mais assim, assainhadinho e tal, você não quer me ajudar lá na rádio, não? O que que é? Ah, lá tem um balcão, o povo chega, pede música, e então, precisa de uma pessoa para atender, e eu não posso estar largando lá o microfone para poder vir atender. E você vai fazer esse serviço para mim? Perfeitamente. Boa, não tem problema não, colega, amigo. E vim, tinha um balcão aí, era onde era o sino de Vinópolis em cima. Que ano foi isso, Léo? Isso, isso tem muitos anos. Mais ou menos? Isso tem uns, quer dizer, 25 anos, 30 atrás, vamos dizer aí quanto. 75? É, por aí, é, por aí. Então, com o passar dos dias, ele não foi dando conta de fazer as locuções sozinho. E eu que nunca tive queda para ser locutor, nunca pensei nisso, um dia ele me chamou dentro do estúdio, era nos estúdios pequenininhos e tal, e falou, ó, você vai fazer umas propagandas para mim para eu descansar. Ah, não, eu não vou falar não, eu sou falador, mas é aqui fora, com a turma, não, você vai falar não, naquele tempo eram os textos, né? Então, você tinha que ler aquele texto grande e tal. Você fala, só se eu não errar, aí, ó, quer que a luz vermelha acender, você começa a falar. Então, tá, agora, vamos ouvir, Léo Faustino de Souza e tal, e eu entrei, uma propaganda lá, não lembro mais qual propaganda grande, e eu fui falando, não fazendo opção, falando, né? Aí, achei bom, falei mais uma, você falava quatro, cinco propagandas, e... bom, aí eu tocou a música, na segunda vez eu já respirei mais fundo, já deu para melhorar, e fui, 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 quando terminou as séries, que ele foi embora, eu também ia, porque eu estava ali juntando eles. Aí o marinho falou para mim, assim, não, você fica aí, porque nós estamos com falta de gente, e você está agradando, o povo está telefonando, está agradando, então você fica aí. Pronto, aí está a história, e eu estou até hoje, até hoje eu estou aqui na Rádio Minas, já fiz tudo quanto de programa, futebol, eu já narrei até o futebol do salão, a duas vozes, é, duas vozes. Mas como que era isso? É, mas como era isso? Estava eu e o Odemar, transmitindo um futebol, do Banco do Brasil, lá no Nicaráí. Quando deu um gol, o Odemar narrou o gol, até onde a voz dele não estava, e eu entrei e fiz a outra parte. O resto, aquela parte aguda, aí foi. Então de lá para cá, nunca mais eu deixei a rádio. Estou aqui até hoje. Já passaram tanta gente por aqui, e eu estou aqui. É uma cachaça? É, vamos ver até quando Deus quiser, né? Deus quiser e os homens aqui, né? E às vezes chega e fala, ó, já está mais para lá do que para cá, então está na hora. Ali eu tenho que, né, puxar o carro. Mas você faz isso, faz rádio por prazer, por amor? É, estou aqui até hoje com isso. Gosto de fazer, faço esse programa de domingo, que é de nove e meia ao meio-dia. É um programa que me dê a liberdade de falar o que eu quiser, o que eu quiser sim, dentro do lógico, né, claro. Até fazer umas críticas em uma rua está esburacada, a gente fala aqui sem ofender ninguém, e aquela coisa toda. Então nós estamos aqui. Até hoje. Você sempre gostou dessa linha de programa, anunciando variedades? Eu sempre gostei. Já fiz mais variado tipo de programa que isso. Esse, você faz o programa, talvez não tenha outro com a idade desse. Porque esse eu peguei no Francisco Pires que fazia, há muitos anos e estou até hoje com você e faz o programa. Modificando, cada ano modifica um pouco. Os ouvintes telefonam, a prova está aí, as solicitações. Toda hora o telefone pedindo música. Então é sinal que agrada até hoje, né. Então é uma forma agradando o povo. Em Divinópolis, 11 horas, 4 minutos. Esta é a Rádio Minas, 1140 KiloRé. Avenida Antônio Olímpio de Moraes, edifício Costa Rangel, 19º pavimento. Estamos apresentando Você Faz o Programar. O filme Central do Brasil foi escolhido o melhor do ano na Suíça, pelos espectadores da Suíça. Mas já foi longe o Central do Brasil, hein. Central do Brasil, com o filme de Walter Salles Jr. e ele ganhou mais um prêmio dos telespectadores da Suíça, porque o filme tanto já foi passado na televisão, como também no cinema. A Ana Maria Braga desistiu de formar com Jona Prado e Carla Pérez um polêmico trio de louras da Mangueira. A apresentadora decidiu que só desfilará no Carnaval do Rio pela Unidos da Tijuca, primeira escola a convidá-la. Portanto, estão até escolhendo escolas, né. É aquilo que eu disse, o Carnaval do Rio vai tomando uma direção engraçada. De ano para ano, as escolas disputam os artistas para se desfilar nas suas escolas. Antigamente, tinha aquelas mulatas que sabiam requebrar e aquela coisa toda. Vocês já imaginaram a Ana Maria Braga requebrando? Quer dizer, fica aí. Difícil pra burro, né. Difícil pra burro. Portanto, o mais difícil, essa aqui, o nome dela é chato. É. E foi difícil. Ela não conseguiu, como se diz assim, arrumar uma desculpa. Foi o que aconteceu com aquela mulherona, aquele avião, como costumamos a dizer. e é um ano que ela está tentando explicar com o seu esposo, com o seu maridão, uma multa no seu carro às três horas da madrugada, justamente no dia em que ele estava viajando. Aí vai ser difícil, né. Três horas da madrugada e ela sofreu uma multa nesse horário. pra falar para o marido como aconteceu. Aí fica difícil. Onze horas, seis minutos. Você faz o programa, nós recebemos o telefonema do Cristiano, lá do bairro Bom Pastor. Ele gostaria de homenagear os dois, Léo. Eu, o Esquecido, Mais No Sol e o outro Clarinho. Ele nos solicita Christian e Ralf, que me parece que desfizeram a dupla. Estão tentando, né. E eles vão cantar cheio de xampu. Vamos. Como eu dizia, a minha entrada no rádio foi um acidente. Muita gente boa passou por aqui já, né. É. Gente boa. Eu trabalhei com muita gente boa aqui. Tuma até hoje, né. Hoje eu não conheço bem, não, porque eu quase não venho aqui. Mas a turma que eu convivo com ela aqui é gente, gente boa. Léo, você imaginava um dia trabalhar aí numa rádio moderna, igual as rádios estão hoje, computador, música no computador, propaganda no computador? Não, eu não imaginava e eu até comento às vezes com os rapazes aqui, os mais novos. Quando eu entrei por aqui, a... quando eu entrei pra Rádio Minas, que era a Rádio Cultura, né, era aí cima, ali onde foi o sino de Vinópolis, era tudo difícil. Você tinha, às vezes, na hora ali, liçar, você mesmo tinha que dar um jeito de arrumar, né. Você chegou a ter que arrumar a mesa já? Olha, muitas vezes, tivemos que mexer aqui, mexer ali, ah, isso aqui, perdeu o contato, aquele botãozinho, como a gente dizia, né. Eu me lembro, eu trabalhava no departamento de esporte, quantas vezes nós estávamos no campo do Guarani, transmitia jogo em cima daquela marquise ali, no portão principal. E quantas vezes o jogo já estava pra começar, o Otacílio Rezende, que era o técnico nosso, estava consertando o aparelho ali, ó, no jogo, pra nós transmitirmos o jogo. Entendeu? Então, não tem essas peripécias, né. Depois o trem foi modernizando, tá, é, Telemig, com a Telemig já ficou mais fácil você fazer uma retransmissão. Antigamente, não, você tinha que pedir, você ia fazer uma retransmissão, como nós fazíamos no campo do Guarani, você tinha que ver o último telefone antes de chegar no campo, pedir o dono autorização, ligava ali, ele ficava com o telefone bloqueado e nós transmitimos o jogo pela linha de telefone. Agora, hoje já não tem mais isso, né. Hoje você chama a Telemig, fala, eu quero horário tanto e tal, o trem está tudo pronto lá. Os técnicos, nós só temos o trabalho de ligar. Aparelhos modernos, né, nós temos mesa moderna, hoje, computador, né, eu até falo com pessoas, as músicas agora para o computador, ah, mas como é que é isso? Então, você tem que explicar e tal. Ah, mas é engraçado, eu tinha vontade de mim, tem muita gente que tem vontade de mim. Eu já dispus de vir aqui, no horário que a gente já trabalhando, a pessoa vê, é interessante, né. Então, hoje o modernismo, sabe, só aqui nesse estudo, nós temos três microfones. Antigamente não tinha isso. Antigamente era um. Era um, sabe por quê? Porque nós fazíamos locução e técnica. Fazer locução e técnica. Depois, com as leis e mais outras coisas, modernismo, hoje nós temos, técnico, olha lá, xará meu. Aí eu falo o Léo Branquinho e o Esquecido no Sol ganhei eu. Então, hoje, tudo é facilidade. Léo, o rádio sempre foi um hobby para você, sempre teve outra atividade profissional. Fora do rádio. Fora do rádio. Eu trabalhei primeiro na indústria perene, era uma indústria que tinha aqui na Ui da Picerica, quase esquina com o primeiro de junho. Depois eu trabalhei na FITET, na FITET foi muitos anos, até foi 30 aí, quase 30 anos na FITET. Trabalhei na FITET. Tudo na parte mecânica, aquela coisa, tudo. Entendeu? Então, um diz o outro, eu, com a vida, dentro da FITET, quase 30 anos, trabalhei na FITET, aposentei, foi lá, saí de lá, aposentei, e hoje eu estou só com conta daqui. E dentro de casa, a mulher mandando fazer, comprar as coisas. Porque eles falam que o senhor aposenta, ele vira office boy da mulher, tu contou aí, ela falou, você vai ali e compra pra mim. Rádio Minas, 1140 quilowet, o cantor Henrique Glesser, desembarcará no Rio, na segunda semana de março. Ele vem especialmente, para gravar um mueto, com uma cantora brasileira, Sandy, a dupla Sandy Jones. Ela foi escolhida, pelo cantor Pasguinha aí, como é que é o nome da música? Renato Russo? Não, aqui, Cassandro vai gravar. É estranho, meu amor, aí. É, tá estranho, que é. Mas, então, como nós dizíamos, tem que aparecer com uma música aí, para eu mesmo justificar o nome, é, é, a jornalista, Glória Maria, aquela que é do Fantástico, tem chamado a atenção, por onde passa. primeiro, você fez o bracinho, aquela coisa toda, né? E ela diz que está numa boa forma, e diz que está nos píncaros, da boa forma. Muito bem, então é isso aí, ela informa, não tem problema nenhum. Mas, o, 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 o,